E o Produto Interno Bruto do Brasil, a soma de todas as riquezas produzidas aqui no país, cresceu 0,4% no segundo trimestre, isso na comparação com os três primeiros meses do ano. O dado foi divulgado pelo IBGE. É o melhor resultado para esse período do ano, desde 2013. O índice veio acima do esperado pelo mercado e fez com que o Brasil se afastasse do risco de entrar em uma recessão técnica. Indústria e serviços foram os setores que mais contribuíram para a alta do PIB. E o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para comemorar o resultado do PIB. Ele ressaltou que o índice é o dobro do previsto por jornais e especialistas. E disse que aos poucos o Brasil vai saindo do buraco e retomando o crescimento. E que o país está no caminho certo, segundo as palavras do presidente Bolsonaro.